Vocês identificam aí, porque o Vila tinha deixado uma pergunta no ar, como chegamos até aqui? Muitos identificam, neste ponto, o começo desse caminho. Eu queria só colocar, eu acho que tem a ver isso, tem a ver o Mensalão, o Petrolão, tem uma longa história para chegar até isso. Os episódios de 2013 também que foram lamentáveis, essa de 2014. Mas eu queria falar uma coisa boa, que é sempre bom, falar da justiça eleitoral. É, que completou 90 anos. A justiça eleitoral foi um avanço terrível, importantíssimo para a democracia brasileira. Terrível no bom sentido. Grande avanço, num país do nosso mesmo, Código Eleitoral em 1932, voto secreto, voto das mulheres. Depois tivemos a cédula única para presidente em 1955, em 1962 a cédula única para todas as eleições, em 1996 a urna eletrônica e o papel do ministro Alexandre Moraes. Eu quero deixar registrado aqui que o Brasil tem uma dívida histórica com o ministro Alexandre Moraes. Se essas eleições se realizaram, e até o momento, com tranquilidade, apesar de tudo isso, nós devemos ao ministro Alexandre Moraes. Foi bombardeado, ameaçado de morte ele e sua família. Quando ele ainda era vice-presidente do TSE, organizou, blindou o sistema, testou, chamou todo mundo lá para ver se tinha fraude. Cadê o relatório do ministro da Defesa? Eu desafio aqui o general Paulo Sérgio, cadê o relatório que o senhor vai apresentar sobre as fraudes das urnas eletrônicas? O senhor podia apresentar para mim e para o Brasil as fraudes? Sabe por que não existe esse relatório? Eu digo ao senhor, porque não tem fraude. Desde 1996, nunca uma urna eletrônica foi fraudada. E o senhor assumiu uma mentira de um capitão terrorista que saiu com um exército com desonra, o presidente da República. Então eu queria deixar registrado aqui, isso é muito importante, hoje é um dia de vitória da democracia brasileira, o dia 30 de outubro, ao presidente do TSE, aos TRS que trabalharam pra diabo nesse processo eleitoral e que conseguiram levar com tranquilidade contra o nazifascista que preside o Brasil, que quis destruir o nosso processo eleitoral e perdeu.